O Jadson é um jovem, uma referência a um farol, dentro da economia criativa, que é a proposta do projeto, atender atletas e artistas que possam trazer esse diferencial, o Jadson é isso. O projeto cultural Jadson é um grande horizonte, ele vai dar uma possibilidade do público conhecer um pouco mais sobre a história de vida do Jadson André, que veio da Vila de Ponta Negra e hoje em dia quebrou barreiras no mundo inteiro. Que seja do grande âmbito, mas que seja a resposta dentro da cultura local, acho que a cultura local sente esse fato do Jadson global.